Música Oi gente, que é Bístero, muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal E dessa vez eu não estou sozinho, eu estou aqui com o Jake Fala, não sei se beleza, aqui fala o Jake Bom galera, eu estou aqui com o Brozinho, com o Broz, por quê? Porque nós vamos jogar um TNT Run Mas antes de tudo, cara, eu peço com todas as minhas forças, com o coração, ó Tá vendo o coração? Coração na mão Tá vendo aqui esse peito aqui? Tô pelada, cara, desculpa, mano Não posso fazer nada Meu Deus Eu derrubei meu copo Ô Broz Oi É a maldição do Jake É a maldição do Jake É do Rei Gelato Ele me julgou essa maldição, vai Ou é a maldição do TNT Brinks, Brozinho Bom, galera Necessário Necessário Ok, vai, vamos Então galera, deixa eu deixar o TNT aqui Ah, então pode Ah, então pode, TNT do Jake, ué Bom, galera Primeiro de tudo, por favor Eu peço com todas as minhas forças Se inscreva no canal do Brozinho Tá aí na descrição, beleza É um canal muito fera De Minecraft também Ele sempre tá gravando aqui comigo Ô Broz Oi Posso contar? Não sei, conta Do nosso namoro, mano Ah Ih, polêmica Mentira, mentira Eu tô brincando Eu ia contar, galera Que logo, logo Vai começar uma série com o Brozinho Com outras pessoas Com várias outras pessoas Então, por favor Se inscreva no canal de todo mundo, beleza? O Brozinho tá aí na descrição Então é isso, galera Vamos entrar na partida, Broz? Vamos Só bora Beleza, galera Começou o bagulho aqui Broz, você é bom nesse jogo, mano? Ah, você já sabe, né? Eu não sei, Broz Não sei É a primeira vez que eu tô jogando com você, sabia? Não, galera Tentei não, óbvio Porque faz mais de um ano Faz quase um ano e meio Que eu conheço o Broz, mano É ou não é, Brozinho? É Eu vou ser em total Bons tempos Porque agora tá mal tempo, né, velho? Porque a gente conheceu o Jean Coelho É, aí você sabe, né? Ah, nossa Nossa vida assim Fica Pfff Tá ligado Ah, coelho você já sabe, né, mano? É, mano Ah, mas Eu jogava esse Eu não jogava esse jogo, sabia? Não jogava, Brozinho? Não Porque o meu PC Antigo não rodava É a primeira vez que tá jogando Não, não é a primeira vez Mas, é, é Na SPC Não, na SPC não Que eu já joguei com o Jean Ah, verdade Boa, boa, boa Mas, bom, galera Vamos lá Ah, Brozinho Você acha que você é bom, pelo menos? Bom, eu estava no começo agora E caí direto pro último É sério isso? É, caí Eu tô no último aqui Mano, eu tô muito feliz Por quê? Porque não tem ninguém No mesmo nível que eu Ou seja Nem tá acima de mim Mano, eu me considero bom nisso aqui Porque isso aqui é só parkour E no parkour eu sou um mito Você é mito no parkour? Demais Então por que você caiu de primeira? Eu não caí Agora eu caí Ô, mano Eu fiquei em terceiro lugar, hein Terceiro lugar? Terceiro lugar Peraí, mano Quantas pessoas você ainda tem no jogo? Você e o cara Eu caí pro último nível Calma Bros O cara tá isolado Ele tá isolado Você disse Ah, não Ah, não, galera Você disse Isolados Isolados Ah, não, galera Nossa senhora Não, eu prefiro até o Totó cantando I'm just kidding Obviamente Obviamente Mano, eu só queria saber Uma coisa assim Tipo, bem Go naked girl Eu tô falando Vai, menina pelada A torcida dos pelados Meu Deus Mano O cara, ele tá muito de boa Ó Ele morreu Morreu? Ele morreu Não, não Ele tá no mesmo nível que eu Se pá que matou ele agora, hein Não 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 Ah, mano Eu vi você morrendo Foi morrendo igual Merda Ah, mano Eu tô bem triste, velho Eu tava indo bem Fala sério, Brasim Tava, tava bem Eu sou boa até nesse jogo Vai Ah, não Então bora Eu vou ganhar então agora Tá, vai Vai sim Vamos pra próxima Vai Beleza, galera Entramos aqui na segunda partida E, bros Oi Eu curto mais esse mapa Do que o outro, cara Sinceramente Porque esse aqui é frenéticozão Não, porque esse daqui Ele é grandão, tá ligado? É uma sala só Aquele lá Eram várias salinhas Eu não curto muito Ah, mas igual Com as várias salinhas É melhor Porque você tem, tipo Você pode se meio que Se isolar no lugar aqui, não? Você disse Ai, não, galera Então, sabe, né? Caraca, amor É um vídeo Cheio de série do Rezende Tá ligado? Isolado Pelado Nossa, mano Ih Acabou com o seu pup aqui, tá ligado? Eu fiquei sabendo Ih, caiu, hein Ai, caiu também Não cai não, bros Não cai não, bros Oh, eu vi você caindo, hein Eu caí também Não posso falar nada, não Você tá louco, eu caí Mano, sai daqui Mano Ah, mano Eu não vou mais andar, velho Toda vez que eu ando Eu passo alguém e me mato Sério isso? Sério Já chora, né? Calma Você vai ver, bros Você vai ver Caraca, ainda tem 21 players Sério, 20 players agora Achei que não tem Ih, tô de boa Mas calma Tô bem de boa Temos 20 players Ainda tem muito que viver Vamos lá Eu tô bem triste Que eu já fui lá Pro Calfundó de Judas Eu tô na segunda ainda Tá no segundo, bros Tô no terceiro, velho Aí Ai, filha da mãe Nossa, que é o diretão É sério? O cara me bugou Você caiu diretão? Não, não caí diretão Estou no último Ah, bros Já foi bem melhor Eu nunca fui Porque eu não tive a oportunidade De jogar esse jogo na minha vida Ei, bros Não, não, não Mas agora, tipo Agora você vai bem Tô torcendo Eu tô torcendo, cara Tá torcendo? Tô torcendo Você acha que eu ganho? Tipo o cara no último Vai, menino pelado É Ó, bebê Ah, mudou Nossa senhora Ó, é verdade Mano, por que que eu não sabia Que tinha esse double jump, bebê? Você não sabia? Não Mas você só Você tem quantos? Agora eu tenho zero Ah, então você só tinha um Sim Mano, o Ítalo Ele tem cinco Ah, cinco Ele é viciado Nego, joga TNT Run o dia inteiro É, tem como comprar mais? Eu não sei Sinceramente, bros Eu acho que Eu acho que dá, mano Ah Então bora, velho Comprar mais, então Mano, tem três players Em cima de mim E tem dois embaixo Quatro embaixo Nossa, eu tô muito frenet Caraca Eu nunca fiz uns parkour Desse jeito, não, mano Um em cima e quatro embaixo, bros Calma Ih, tem quatro embaixo Um em cima Parei, mano Parei E tem um no meu Tem três embaixo Um em cima e um no mesmo Nossa Meu Deus do céu Eu vou ganhar, juro Vou ganhar Ai Não, ô Eu sério Eu tinha que estar gravando minha visão Eu mereço ganhar, velho Ah, merece ganhar sim Mano, você não tem noção Nos parkour que eu tô fazendo aqui Você deu umas mitada? Nossa senhora Mitada foi pouco Eu dei brosagem Brosagem acima do legendário Brosagem É acima de tudo É boa Não é nem mais mitagem É brosagem Filha da mãe É Então, galera Eu acho que agora é bibisagem É agora Eu fiz uma bibisagem, galera Desculpem Não Ô, bros Pô, mano Ô, o cara me trollou, velho Ele foi no mesmo lugar que eu Eu matei ele Ele matou Ele me matou, mano Ó, tem um cara em cima Um no mesmo E um embaixo Sai, parceiro Sai Vai, bibi Vai pro seu canto Vai, gata Tá pelada É, mano Pelado joga o melhor, sabia? Ó, bros Tem ninguém em cima Tem ninguém pra baixo Só tem Eu Esse cara do meu nível Meu Deus Tem um cara em cima sim Tem um cara em cima sim Tem um cara lá no Então, bibi É Então, sabe A gente vai ficando Fiz bibisagem Você fez bibisagem Eu tô bem triste Mano, tem gente que é muito bom nisso Como, mano? Olha isso Tem um bloco pra 500 E o povo consegue acertar ainda Bros Oi Se eu não ganhar a próxima Eu não chamo o bibi Ih, desafio aceita, hein Eu vou te matar, então Tá Beleza, galera Entramos aqui em uma partida E, mano Eu Sou Mita, velho Nossa O que eu prometi? Que se você não ganhasse Você não se chamaria Bibi Anderlane BR Não, é só Bibi mesmo Só Bibi? Uhum Anderlane BR tem que ficar? É Mano, eu odeio Essa galerinha que atravessa na frente, mano Eu odeio quando eu caio 5 níveis de uma vez só Agora tem uma pessoa embaixo de mim E 16 em cima Agora tem... Caraca, muita gente morreu já 12 pessoas já morreram Não, 12 não, calma Tô fazendo minhas... Nossa, velho 12? É, 24 players Como que 12 já morreu? Você tem 23, mano Então, mano É porque todo mundo caiu pro meu nível, tá ligado? Aí saiu um monte de gente de cima Eu achei que tinha morrido Mas na verdade, não Ô Professor de matemática aí da BB, hein? O que? Professor de matemática da BB aí Pode dar um jeito Ah, matemática é nossa Eu sou muito boa, velho Então, galera Como é que vai aí? Ai, filha da mãe Hã? Calma, quase que eu morri Quase que eu morri, BB Eu tô no último nível, bros Mas eu vou sobreviver, juro Uhum Sobreviva Sério? Vai, caramba Bros Oi Você me ama? Você morreu? Morri Ah, a broxa foi bem melhor Não te amo mais Não Tchau, tchau Calma, calma, calma Ó, cadê você? Eu vou te expectar Vai Vai Cai, 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 cai Opa Viva, viva Olha o carinha do seu lado aí Tá no lado mesmo? Ele vai morrer agora Morreu Meu Deus Tô muito tensa, velho Tô muito tensa Porque eu não quero perder isso aqui de jeito nenhum Sai, filha da mãe Bros Momento de tensão aqui Você tá me vendo? Eu ganhei Eu ganhei Chora, sociedade Chora, sociedade, mano Ah não, galera Ela vai continuar com o nome Bibi Meu nome É a Bibi Ela é youtuber Gravou vídeos muito legais de Minecraft O quê? De Minecraft Meu nome é Bibi Eu tenho 13 anos E eu canto isolados 13 anos, Bibi Não sabia disso não Pensei que você tinha 10 Não, brincadeira É, várias revelações Pô Ninguém sabe Mas eu sou o Pub É, então É, vamos Tá gravando, velho Tá gravando Foi mal Meu Deus Brincadeira Mas bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todos no cast Mais uma vez Eu peço de coração Que vocês se inscrevam no canal do Brossinho Que vai estar Ou inscrevem Respira, respira Eu falei Descrição 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 Se inscreva no canal do Bross Que vai estar aí na descrição Yeee Eu tô animado hoje Não sei porquê Mas bom, galera É isso aí Muito obrigado Todo mundo que achou Um beijão pra vocês E parou Tchau